olá meus amigos tudo bem com vocês olha o robson costa pediu para eu fazer um vídeo mostrando um buchinho que eu fiz pod radical lembram e eu queria mostrar então para vocês para você em especial robson costa depois da vinheta então eu tenho uma notícia não muito boa quase que eu pedi essa planta pedi quase que eu perdi essa planta ele já tava todo brotado e eu fui usar um adubo que eu nunca usei o adubo diferente é um adubo muito conhecido e eu excedi na dose queria bombar bombar ele começou a queimar as folhas eu lavei a raiz dentro do coloquei no caco fino pulo então com muito custo eu consegui que ele não morresse tá então assim não vai ser uma planta que eu espero né do jeito que eu esperava que fosse é o que ele pode dar é isso aí tá então assim poda radical de buchinho se você fizer sem conhecimento você vai matar e quando é que você pode podar radical um buchinho quando ele estiver já com as suas gemas apontando você pode fazer a porta radical mesmo eu queria mostrar para você um outro que eu adquiri esse buchinho ele era muito alto e eu fiz a poda radical tá mas ele tá cheio de broto veja aí então pessoal eu gosto sempre de salientar para você fazer uma poda radical no buchinho claro que ele tem que tá com as geminhas já apontando e ele tem também ter muita saúde né não se faz intervenção em planta desnutrida então lembre disso e essa planta eu vou tomar muito cuidado porque é uma planta muito legal já com a fisiologia de um buchinho eu vou estar mostrando para vocês o andamento e eu vou mostrar para vocês o andamento passo a passo dessa planta nos próximos vídeos ok quem gostou dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe para os meus amigos obrigada e aí e aí